Olá meninas, tudo bom? Bom meninas, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, comprinhas de make, resolvi trazer aqui para o canal, tá? Eu comprei algumas make agora para o final do ano e resolvi compartilhar com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aquele like e se inscreva aqui no canal para vocês receberem mais conteúdo. Bom gente, ó, vocês vão escutar barulho aí no fundo, eu tô gravando aqui fora, então volta de meia tem muito barulho, é uma das coisas que eu fico muito chateada, porque eu não tenho lugar, tá? Tranquilo para mim vir aqui gravar os meus conteúdos, então eu tenho sempre feito vídeos assim no improviso para vocês e eu analiso que isso tem caído muito as visualizações, porque eu estou muito no improviso, mas acredito também que logo, logo isso vai acabar, tá bom? Gente, eu não tô usando filtro nenhum, tá? Eu não sou de usar filtro nos meus vídeos, porque foi uma pessoa no meu direct e fez essa pergunta, se eu uso filtro, tá? Eu não uso filtro nos meus vídeos de hipótese nenhuma, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, vou falar um pouquinho mais alto, tá? Para vocês me ouvirem melhor, eu tô com a voz um pouco ruim, eu não passei muito bem, tá? Esses dias agora é do Natal, mas enfim, tá? Não tô, vocês estão observando aí que eu não tô com muito clima de festa, não tô muito legal, mas é assim, né, gente? Acontece, né? Essas coisas, mas não podemos deixar, né? De continuar de viver as nossas vidas, tá? Eu comprei umas maquiagens nessa loja aqui, chegou essa semana, tá? Pelos correios. Demorou muito, eu estava pesquisando e eu achei essa loja aqui, ó, tudo a 10. Makeup, tá? É uma loja de maquiagem e tal, veio numa caixinha bem embaladinha e veio um brinquinho, né, um mimo, que eu vou usar depois. É, bom, gente, veio assim, tá? Ó, a caixinha e eu vou tirar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês o que eu comprei nessa loja, tá? Bom, gente, eu comprei aquela máscara da Vivai, que tinha da Tango, né? Quem é assim, bem antigo de canal, de vídeo, sabe o que eu tô falando. Existe uma máscara dessa aqui, da Tango, tá? Que, nossa, eu lembro que era febre. Gente, eu comprei, eu paguei 10 reais nessa máscara, tá? Ela, ela tem, é, dois, assim, você tem como arrumar o aplicador dela, eu estava vendo pela internet, ela tá lacrada, não vou abrir agora, tá, gente? Mas é dessa Vivai Mega Less, tá? Com dois looks, máscara com dois looks. É, é, tem como você deixar os cílios mais volumosos e e mais, assim, eles mais compridinhos, né? Então, assim, eu comprei porque desde quando saiu, naquela época, quando eu comecei aqui com o canal, é, era febre, todo mundo queria dessas máscaras e tanto que ela tem aqui, ó, look 1, look 2, tá? Mais pra frente eu vou trazer resenha aqui pro canal, se vocês quiserem, tá? Mas eu comprei porque, é, essa aqui foi uma febre na época e eu quis também comprar e testar aqui, tá? Bom, gente, vocês sabem que eu adoro paletinhos de sombra, eu comprei essa da Bella Angel, sombra wispy, tá? Com cores, assim, mais terrosas, é, eu pensei que ia vir mais, assim, cores mais marrons, tá? Mas eu me decepciono um pouquinho, é, tô tirando o plástico aqui pra vocês, ó, eu pensei que tinha cores mais marrons, mas não tem, e eu pensei que tinha cores mais, como é que fala? É, é, gente, como é que fala? É, a cor é mais mate e tal? Não, tem algumas brilhosas aqui, cintilantes, ó, então, é, espero que dure esse material, tá? Porque essas paletas costumam quebrar com muita facilidade, às vezes você pega amor a paleta, você gosta das cores, gosta daquela paleta, mas ela não passa muito, ela quebra, né? Então, mas eu comprei mais porque eu amo sombras, hoje mesmo não passei nada, né? passei mal blush, mas eu comprei porque eu tô muito nessa vibe de cartelas de cores, assim, mais terrosas, tá? Marrons, mas ela não veio marrom, ela só veio cores mais terrosas, ó, mais alaranjadas, ó, como vocês podem ver, só essa aqui que é meio rosada, essa aqui, ó, essa aqui é rosada, mas tá bom, né, gente? E eu também pensei que a paleta era um pouquinho maior, ela é, ela é bem miudinha, gente, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, né, é, na, no site, você abre lá, as coisas parecem um pouquinho maior, tá? Então, isso aí eu fiquei meio chateada, tá? Eu não gostei muito, não, eu pensei que era uma sombra um pouquinho maior, tá? Mas tá bom, então eu comprei essa aqui, eu comprei esse primer dessa marca que eu não conheço, E, 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 Arby, eu não conheço essa marca, tá? Mas eu comprei porque tava numa promoção legal de primer, tava R$6,00, então eu preferi comprar pra testar, gente, tá? Não conheço, vou testar, se vocês quiserem que eu traga uma maquiagem, tá sempre, tá aqui o preço, tá? O valor que eu paguei, eu paguei bem baratinho, mas é isso. Comprei um lip balm da Hello Kitty, mas, gente, eu não pedi desse, tá? Uma coisa, assim, que eu achei que eles não, demorou muito pra chegar o produto e também eles não, sabe? Essa paleta aqui, depois eu fui lá no carrinho, fui conferir, eu pedi outro tipo de cor, tá? Mas, puxando com o marrom, tinha quatro paletas e eu coloquei certinho, eles que colocaram por engano, tá? Essa é a B, tá? E ele veio essas tonalidades que eu não queria, mas eu vou usar, né, gente? Porque o nosso dinheiro não dá em árvore, eu queria uma que ela tinha mais, assim, cores marrons, bem marrons e mais mate sem ser cintilante, essa aqui já tem bastante cintilante. E o lip balm, eu pedi rosa, uma corzinha rosa. E veio essa cor aqui, sem graça nenhuma, menta, tá? Ó, menta, eu não pedi dessa cor, tá? Mas fazer o que, né, gente? Bom, o pó também é um álcool que eu fiquei bem chateada, tá? Que eu fui lá, eu conferi as cores. Eles me mandaram essa cor aqui de pó. Gente, isso aqui não dá pra mim, ó. Muito escuro pra minha tonalidade de pele, tá? Eu sou meio amarelada e tal. Faz muitos anos que eu compro meus produtos. Olha só essa cor. Eu marquei certinho e me veio essa tonalidade aqui de pó. Fiquei muito chateada porque eu também, eu conferi. Eu sou uma pessoa que tudo que eu compro, eu confiro. Eu tiro fotos, tá? Da numeração dos produtos que eu compro, de batom, de blush, de base, de paleta, numeração da paleta. Eu tiro fotos, tá? Então, não tem como eu errar, tá? Uma dica aí que eu tô dando pra você. Você, por exemplo, você compra numa loja, você tira foto daquele produto, tá? Light, pelo celular mesmo, da tonalidade e da marca. Não tem como você errar. Então, quando eu fui conferir, eu falei, ué, mas veio um blush muito escuro pra mim. Mas tudo bem, gente, eu vou usar com contorno. Eu não sou de fazer contorno, vocês sabem, mas agora eu vou ter que começar a fazer. Porque eu não vou jogar fora esse produto, tá? Eu tô, assim, louca pra comprar um pó. Tava louca pra comprar um pó. E esse da Melu, eu ouvi coisas maravilhosas. E falando que a cobertura dele era maravilhosa. Por isso que eu comprei, tá? Mas tava lá toda a tonalidade de cartela de cores. Eu pedi a minha cor, tá? Que era Mel, tá? No caso. E veio essa cor aqui que não tá nem o nome nele, tá? E é bem mais escuro. Muito, muito mais escuro. Eu acredito que seja pra pele negra, tá? Então, eu fiquei muito chateada. E eu vou ter que começar a fazer contorno, porque eu não vou perder a paleta. E a última paletinha foi dessa marca aqui, Sarah Beauty. Tá? Eu pedi um iluminador. Porque eu adoro iluminador, tá? Gente, eu gosto. Eu passei o Natal assim. Eu não fiz maquiagem. Eu não coloquei roupa bonita. Eu fiquei bem simples mesmo. Eu comecei a fazer as coisas aqui desde as 4 da tarde. Terminei a 9h40 da noite. Então, eu estava muito cansada no Natal. Mas, independente, eu não comprei maquiagem por causa de Natal. Nem de Ano Novo, tá? Eu comprei porque eu gosto, tá bom? Então, eu comprei esse iluminador dessa marca aqui. Esse aqui veio certinho, tá? Veio certinho as cores, tá? E é bem bonito, ó. As cores dele, ó. Dá pra usar como sombra, né? Então, eu comprei também. Tem um perfume delicioso. E nessa loja, mais frete, eu paguei R$65,00. Bom, gente. Nem sempre sai da maneira que a gente quer as coisas, né? E... É isso. Então, hoje eu comprei algumas makes, né? Porque quando chegou essas makes aí, eu fiquei muito chateada. Chateada, porque o pó era uma coisa que eu queria muito. E não veio da minha tonalidade, né? Fiquei chateada com o lip balm, né? Porque eu pedi rosa, meio assim, putt-frutti, né? E veio de menta. Não gostei. Mas, são coisas que acontecem, tá? Então, em outra loja... É uma loja que eu costumo comprar com o Gustavo. Eu comprei essas buchinhas da Sabrina Sato, pra fazer make, tá? Tem duas buchinhas auxiliares. Tem essa escovinha, tá? E mais duas buchinhas pra make. Gente, eu paguei bem baratinho isso aqui. Vamos ver se é boa. Eu comprei em outra loja, essa aqui. Paguei R$5,00. Por que, gente? Eu comprei bucha. Porque essa aqui, ó... Essa é minha. Ela é nova. Ela tá suja. Mas ela é nova. A minha filha rasgou. Ela foi, colocou na boca e puxou. E eu fiquei muito chateada com isso, gente. Vou lavar e vou continuar usando, tá? Mas eu comprei mais buchinhas, porque minha filha tem mania de rasgar as minhas buchinhas. Então, essas aqui eu vou deixar guardadas, tá? Por enquanto. Eu só vou usar quando eu voltar pra casa agora. Porque, senão, elas vão estragar. Então, eu comprei essa da Sabrina Sato, tá? Que é um... Tem uma buchinha aqui. Duas buchinhas. Duas aqui pra ajudar pra, né? Segurar o rosto, pra fazer a pele. Os olhos, né? Essa aqui é uma... Essas buchinhas novas, né? Uma escovinha, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou tirar fotinho, tá? Vou mostrar pra vocês no Instagram. Achei muito fofinho. Uma embalagem legal pra você carregar pra viagem, né? Você pode colocar outras coisinhas também, né? Essa embalagem é maravilhosa. Então, eu comprei isso aqui. Mais essa buchinha, tá? Em outro lugar. Paguei R$5. Tá aqui minha notinha. Gente, deu R$121,00 essas mix, tá? Eu vou mostrar o fofinho aqui pra vocês. É... Pra pele, tá? Eu comprei esse... Sérum facial de rosa mosqueta. Gente, eu tenho escutado só coisas boas sobre esse produto, tá? E... Eu tô precisando. Ele protege, tem colágeno e depantenol. Eu tenho uma de vitamina C, né? Tá lá na minha casa. Eu preciso terminar ela. Pra começar a usar esse aqui, gente. Que eu tô doidinha pra usar. Ela tem um cheiro muito bom, tá? É dessa marca aqui. A Face Beauty Profissional. Diz que é nova. Não tem isso também, tá? Essa marca aqui. Ó. Tá vendo? Num plástico. Não é vidro. Tem um cheiro maravilhoso, tá? Maravilhoso. Quando acabar meu sérum de vitamina C, é o que eu vou usar. Mas eu já comprei, tá, gente? Pra esse ano aí. Porque quando eu viajar, eu... Pode ser que eu leve. Pode ser que eu leve de... E... Pra pele, gente. Comprei uma coisa que faz muitos anos que eu sempre tive vontade, mas nunca comprei. Lágrima de unicórnio. É... Ele é o primer embelezador, iluminador. Então, você aplica no rosto e passa a base, tá? Então, eu comprei. Paguei 12 reais. Não paguei caro, tá? Dessa marca aqui. Também Face Beauty Profissional. Vou colocar aqui na sacola, gente. Bom, gente. De pele foi isso, tá? Porque eu tenho sabonete lá na minha casa. Eu tenho... Eu tenho... Como ele fala? Eu tenho... É... Agua no selar, né? Então, não precisava comprar. Eu tô suando, né? Tô desmontando. Por isso que eu não passei make, gente. Porque tá muito quente. Eu não tenho... Aqui não tem um lugarzinho pra me colocar um ventilador do nada. Então, eu tô derretendo aqui e gravando o vídeo. Bom, pro rosto eu comprei essa base da Poppy. Eu não ia comprar, gente. Mas essa base é muito difícil de achar aqui na minha cidade. Teve uns meses, uns seis meses atrás, que eu fui com... Que eu tenho, que tá aberta, né? Lá na minha casa. E fui pra tentar achar ela. Aí eu fui na mesma loja que eu tinha encontrado. E a mulher falou que não tava mais trabalhando com ela. Aí, hoje, eu encontrei a base de novo. E eu comprei. Falei, não, eu não vou ficar sem. A validade dela é pra 2026. Acredito que eu não vou ter mais ela. Então, assim, eu comprei porque a gente fez o meu estoque de base. Vocês sabem que eu comprei a última aí da Colortrend. Me decepcionei. Pra me usar ela, eu tenho que fazer misturinha com uma base mais escura. Porque senão não dá certo na minha tonalidade de pele. Então, eu fico por estar muito decepcionada com as bases, com as coisas. Aí eu falei, eu vou... Não vou perder a sua oportunidade. Vou comprar a minha base favorita, que é da da Pop. Gente, essa base é maravilhosa. Você passa durante o dia. Fica uma coisa muito sutil no rosto. É uma coisa que eu gosto. Eu sempre falo aqui pra vocês, eu tenho melasma. Quando eu parei de tomar o meu remédio... Gente, eu quase não tinha mais mancha no rosto. Depois que eu voltei a tomar o remédio, começou a me dar de novo. Inchaço nas pernas e manchas no rosto. E varizes. Tá estourando as minhas pernas de varizes. Por causa do remédio. Então, assim... Eu gosto de usar base, tá? Então, eu comprei essa, que é a make bem basiquinha, fluida, da da Pop. De pele. Deixa eu passar a preparação de pele. Gente, eu ia comprar uma da... É um produto novo que a da Pop lançou. Que é pra... É tipo um produto pra segurar mais a maquiagem. Eu não comprei por causa do rosa mosqueta. E por causa da lágrima de unicórnio, que ela serve como um primer, tá? Então, assim... Eu não comprei por causa disso. Porque eu sempre quis ter uma lágrima de unicórnio. E eu fiquei doidinha. Porque você dá o up na pele. Eu adoro o rosto mais iluminado, tá? Então, por isso que eu comprei. Eu comprei, gente, esse corretivo da Jasmine. Eu pedi um corretivo também na Natura. Tá? Pra chegar. Acredito só o ano que vem. Mas eu já pedi um corretivo, gente. Pra usar esse por esses dias mesmo, tá? Corretivo líquido da Jasmine. Que eu amei. Eu testei lá. Eu fiquei, assim, de queixo caído, tá? De pó. Já que eu tinha pedido pó da Milu e não. Deu certo. Eu comprei esse pó solto. Pra fazer make, né, gente? Pra passar debaixo da área dos olhos. Pra fazer a preparação dos olhos. Então, eu tenho um pó banana em casa. Mas eu comprei mais um pó... É... Pó solto. Porque eu acho bem legal pra viajar. E eles são melhores, assim. Eles aderem mais na pele. Melhor do que o compacto. Eu tenho o compacto, mas eu tô preferindo mais pó solto, tá? Bom... De iluminador. Eu tinha comprado esse aí da Sarah Beauty. Mas eu comprei outro. Que esse aqui tava mais barato, tá? É da Melu. Iluminador compacto, gente. Ele é puxando com bronze. Por isso que eu gostei. Porque esses dias quentes, assim, a gente faz uma maquiagem mais iluminada. Passa esse iluminador, assim, fica com a cara mais, sabe, assim, de praia, de saúde. Então, por isso que eu comprei esse iluminador da Melu, tá, gente? Muito lindo, muito chique. Bom... Eu também comprei uma paleta... Duas paletinhas de sombra. Essa é da Sarah Beauty. Paleta de sombra Beliver. Eu não sei se elas são boas, assim, em questão de ser pigmentadas. Eu não sei porque eu não tenho... Até o exato momento que eu comprei sua da de iluminador, eu não tenho sombras. Então, eu não conheço a marca em relação a isso, tá? Mas eu comprei pra testar. Então, eu comprei essa azulzinha com essas cores que eu tô bem, assim, na vibe também, tá? Ela é bem bonita. Tem cores aqui claras, mas também tem cores marrons, tá? Também tem glitter prensado, ó. Muito linda. Você não precisa carregar um monte de paleta. Ela dá conta do recado. Então, eu comprei essa e essa, que é da Mary. Mary. Ela não... Paleta de sombra e iluminador Mary. Não conheço também, tá? Mas eu amei as cores também. Cores que eu estou usando no momento, tá? Então, eu comprei porque tem essas de cor de berinjela, marrons. Não muito pela laranja, né? Mas por essas cores mais marronzadas que eu gostei. Nudes, tá? Ela também tem um pouco de cintilância e um iluminador no meio, tá, gente? Eu comprei pra viagem e tal. Porque é uma paletinha fácil de carregar na Necessaire, tá? Preciso comprar uma Necessaire, mas esse ano eu nem vou comprar, gente. Vamos usar o que eu tenho. Agora, de boca, eu comprei esse gloss latex da Max Love, tá, gente? Eu já comprei, já testei uma vez. Então, eu preferi comprar mais um. É uma corzinha bem de saúde, né? Você faz uma cor nos olhos bem legal e usa cores claras, né? Tipo um gloss, então eu comprei. E o último foi esse batom da Dallas. Gente, aqueles batons de blogueira que tem brilho e tal. Você pode muito bem passar ele e vir com um gloss por cima, sabe? Você passa bem pouquinho e depois você vem e passa um gloss. Eu não gosto, assim, durante o dia de usar batom, é muito difícil. Às vezes eu uso quando eu venho gravar vídeo pra vocês, né? Vocês podem observar que é difícil, né? Mas, assim, no meu dia a dia eu gosto de usar lip balm, né? Eu vou colocar aqui, gente, pra não esquecer da validade do batom. Vou abrir aqui. Se eu conseguir, gente. Ele tá muito lacrado. As pessoas têm mania de colocar muita cola. Nos termina até quebrando. Deixa eu tentar, gente. Eu não tô conseguindo, não. Ai, gente. Queria mostrar pra vocês o batom. Mas tá com tanta cola. Não sei por que que eles põem tanta cola nas coisas. Gente, eu tô derretendo. Eu tô morrendo de calor. Está muito quente, mas se não fosse assim, eu não ia conseguir gravar pra vocês esse ano, né? Eu tenho outro vídeo aí pra gravar. Eu não sei se eu vou gravar amanhã. Eu não sei. Mas eu preciso terminar de gravar meus vídeos aqui. Que eu prometi pra vocês que ia fazer conteúdo pra esse canal, né? Bom, vamos ver se vai abrir. Ó. Aqueles famosos que passam no Instagram. Deixa eu ver aqui. Vou passar bem pouquinho, gente. Ó. Ó. Ele, vocês não tão vendo aí, mas ele tem puro brilho, ó. E tem gostinho delicioso de fruta, gente. Eu amei esse batom. Ó. E ele é docinho. Nossa, lindo. Olha. Vocês não tão conseguindo ver, mas, gente, ele tem puro glitter, ó. Cheirinho de tutti-frutti, morango, sei lá, gente. Uma delícia. Esse batom aqui, aí você vem e passa, ó. Aí passa um gloss por cima e vai viver. Amei. Da Dallas, tá? Da Dallas Backup. Bom, gente. Essas foram as minhas comprinhas de make. Eu vou guardar aqui, gente. Porque, como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu não tenho, tipo, minhas coisas, né? Minhas coisas ficam à toa. Tipo assim, fica guardado, guardado, guardado. Tem hora que começa a quebrar também, né? Mas, logo, logo eu tô na minha casa e eu vou conseguir colocar na minha penteadeira, né, gente? A minha casa tá lá. Eu terminando de pintar, eu falei pra vocês, né? Que ela ia passar por isso de novo. E... Mas, é isso, gente. São coisas, dificuldades que passamos na vida. Então, a gente tem que esperar tudo, né? Todas as coisas acontecerem. Mas, eu não vejo a hora de ir pra minha casa pra arrumar as minhas coisinhas de maquiagem. Usar, testar minhas coisinhas, tá bom? Mas, independente, eu aqui ou lá, eu vou usar alguma coisinha. Vou ir testando, vou usando, né? Mas, é isso, meninas. Eu não entrei aí no vídeo desejando Feliz Natal, né, pra vocês. Então, Feliz Natal, né, pra vocês aí, que já passou, a gente tá quase aí, né, rompendo o ano aí. Falta cinco dias, né, pra acabar o ano. Mas, eu espero em Deus que dê tudo certo, né, pra todos nós. Mas, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.